Olá pessoal, aqui ao meu lado Ana Paula Assis, diretora-geral da IBM para a América Latina, Aline Cadoso, nossa secretária de Empreendedorismo e Trabalho. A IBM, fruto de várias reuniões que nós realizamos aqui na sede da Prefeitura de São Paulo, inovou com o programa Trabalho Novo. A partir de agora, e a Ana Paula vai dizer isso para vocês, a IBM está qualificando os seus fornecedores, levando em conta, levando em consideração a capacidade que esses fornecedores da IBM em São Paulo terão ao se incorporarem ao trabalho novo, gerando emprego para pessoas em situação de lugar. Isso, prefeito. A partir de janeiro do ano que vem, nós vamos incorporar nos nossos processos de contratação uma qualificação que vai focar especificamente nessa iniciativa da Prefeitura, a fim de realmente estimular que as empresas adotem essa prática na contratação de colaboradores. Acelera.